Ah, será que realmente ele é bom? Viralmente, né? Ah, acho que é tudo mentira isso que ele tá fazendo. E começou a vir várias necessidades de aprovação. Até a aprovação de eu estar num lugar que eu não me sentia merecido, porque é muito chique o lugar. Eu nunca estive acostumado a um lugar tão bonito em si. Então, eu tive que enfrentar vários medos. E eu falei, não, se eu quero o crescimento, eu tenho que pegar e correr atrás, né? Eu tenho que dar o meu melhor. E já vem pessoas com... Primeiro, é uma que veio com dor. Que tava com dor aqui no ombro. E a outra pessoa, tabagismo. Que queria parar de fumar. Você consegue resolver? Eu falei, consigo, vem. Só que eu tinha baixado já um PDF seu, um e-book, que falava sobre isso. Eu falei, pronto, já tem aqui já um protocolo. Mas só que, olha que interessante, Liliane. Eu não cheguei simplesmente e falei, ó, deita aqui na maca. Eu conversei com a pessoa. Primeiro, eu falei bem assim, ó. Eu falei, sempre que vamos conversar. Você quer parar de fumar? Sim. A primeira coisa que eu preciso ouvir pra gente dar start no seu tratamento é a sua vontade de parar. Porque eu vou precisar dela. Naqueles momentos que você achar que você não vai dizer que você tem que ter a sua força e vontade pra fazer a sua parte. E eu vou fazer a minha cauriculoterapia. Então, eu comecei a trocar essas ideias com ela. Falei sobre a vitamina C, né? Que ia ajudar se ela tomar. Porque eu gosto de tomar limão de manhã, assim, no copo, né? Em jejum. Porque, nossa, eu vejo que me ajuda muito nisso. E eu já indiquei pra ela. Falei tomar uma vitamina C e tal. E nisso ela falou, então, beleza, vamos lá. Eu fiz. E na outra semana, ela falou que ela não aguentava nem ver cigarro na frente dela. Olha isso! Ela falou que ela foi fumar, ela ficou com vontade de vomitar. Uma sessão. É, normalmente faz exatamente isso. Dá vontade de vomitar. Ela falou que foi experimentar o cigarro, deu vontade de vomitar e ficou com nojo do cigarro. E aí? Parou? Hã? Parou? Esses dias ela falou, é que ela trabalha muito. Às vezes ela não tá lá e ela ficou duas semanas sem fazer de novo a... A sessão. A sessão. Aí eu falei pra ela, mas você tem que fazer toda semana. Eu te expliquei isso. Ah, porque tá com refleto. Não, mas é rapidinho. Vai lá e faz. Eu fiz de novo a sessão nela. Aí ela foi viajar. Mas eu tenho certeza que ela tá... Até o estresse, que ela é uma pessoa bem estressada, ela ficou mais calma no fogo. Olha, que legal. E eu tinha observado esse negócio de sono também. Ela falou que o intestino dela não tava funcionando. Então, essa outra que eu fiz, eu já coloquei um ponto lá no intestino grosso, né? Pra ela poder ir ao banheiro. Então, tudo é por causa de ansiedade, né? Que legal, hein? Então, olha só. Olha o resultado, gente. E aí, Rafael? Então, agora... Daí essa da dor que você falou que você tava também. Qual foi o seu resultado em relação a isso? Do... Da moça lá? É. Do ombro? Também foi... No terceiro dia ela já falou que tinha diminuído, porque... Aí eu coloquei pontos de inflamação ali, né? Coloquei o adrenal. Até o subcórtex, porque ela tava sentindo muita dor na hora mesmo. Então, eu falei, ó. Vou colocar aqui pra melhorar a analgesia e também um... Coloquei o... Até aqui. É relaxante muscular. Certo. Aí, porque ela falou que tava puxando o pescoço e tal. Então, tudo na entrevista eu fui colocando e montei, né? Isso aí. Aí, deu certo. Três dias ela falou que ela podia já tocar. Que ela é podóloga. Aí, ela fica muito nesse movimento aqui, ó. Então, ela falou que ela não estava sentindo mais dor no movimento. Olha isso. Mais um resultado. Mas eu tenho mais outros, né? Que o que mais apareceu pra mim foi o problema de intestino. E eu acertei todas as vezes ali os pontos que teve resultado. Isso já não... Quando eu retornei lá, a pessoa vem me falar. Fui ao banheiro. Fui ao banheiro. Quando você tem visão, você continua com fé e perseverança e lutando todos os dias. Então, é importante, sim, ter uma visão. E com a aricoterapia, hoje eu tenho uma visão. Hoje eu tenho por onde olhar e o que eu quero fazer. Então, acho que é o que todo mundo tem que ter, né? É. É aquela... A decisão, né? Depois que você tomou a decisão, você fala, é isso ou isso. Né? É. E é assim, é o que eu vou fazer pra crescer. O que eu vou fazer pra melhorar. O que eu vou fazer, né? Então, acho que isso também é uma coisa que define você. As dificuldades, gente, vão vir sempre, em qualquer nível. Você começando, você estando no intermediário e em cima. A única coisa que eu acho que aí, você tem que estar sempre de olho. Vão acontecer as dificuldades, mas eu tenho que saber lidar com essas dificuldades. E a minha maneira de pensar é que vai determinar o que eu quero e o que eu vou conquistar. Se eu, no primeiro obstáculo, eu desistir ou voltar, eu nunca vou pra frente. Então, no primeiro obstáculo, eu não posso dizer assim, ai, mas antes eu tava numa vida tão mais fácil. Não. É o que eu vou fazer pra transpor esse obstáculo. Que eu sempre falo pra todo mundo. Você tem que acreditar no que você é, não no que você está vendo. É como o leão. O leão, se ele vê um elefante. O elefante, ele é muito maior, mais forte, mais pesado. Ele pode matar o leão. Mas o leão olha pro elefante e vê, assim, comida. Ele não vê que é mais forte. Ele acredita que ele é. Ele olha pro elefante e fala, comida. Entendeu? Ele podia olhar nos olhos e falar, não, que ele é muito maior do que ele. Ele vai me esmagar. Não. Ele olha acreditando em que ele é, não no que ele está vendo. Então, nós temos que ter isso aí dentro de nós. É verdade. É verdade. Se você deixar a sua mente trabalhar no contra, e essa vozinha vai estar sempre na sua cabeça, né? Tem uma lenda indígena que fala, né? Que a gente tem dois lobos aqui dentro. E muita gente já escutou sobre isso. Mas é verdade. As duas vozes estão aqui dentro, gente. A voz positiva e a negativa. A que vai te botar pra frente e a que vai te puxar pra trás. O que vai depender, quem vai ganhar dos dois lobos que estão brigando aqui, o bom ou o mal, é você que vai definir. É quem você vai alimentar. O que você vai alimentar dentro da sua mente, né? O bom, o que você vai conquistar e ver o que você vai fazer de forma estratégica. Ou você vai ficar ali, é mesmo, ixi, tá difícil. Ninguém acredita na auriculoterapia. Ah, mudei pouco tempo. Ah, ninguém quer. É mais fácil tomar remédio. Claro que é mais fácil tomar remédio. Claro que é mais fácil não acreditar na auriculoterapia. Ninguém nunca ouviu. Mas e daí? Se eu pensasse assim, o Rafael não tinha me visto. Não tinha me escutado. Você que tá aí me ouvindo também não teria. E Leirana, antes de finalizar, eu só quero também agradecer por sua decisão, tá? Eu acho que você já ouviu muito isso. Mas é importante eu poder falar essas palavras pra você que a sua decisão de transbordar na vida das pessoas, é que nem eu falo, quantos anos você está nessa área? E em poucos meses a gente consegue aprender o que você levou anos pra aprender. De muito trabalho, de muito suor. Só você sabe o que você passou. Então eu venho aqui de todo o meu coração agradecer a você, tá? Por essa decisão que você tomou, que você tá transbordando a vida de milhares de pessoas e mudando muitas famílias, né? Então essa é a minha gratidão que eu tenho pra você, tá? Obrigada, viu? Obrigada aí pelo teu reconhecimento. Obrigada por você ter tomado a decisão de ter entrado no AES, de querer ser um profissional melhor, sabe? De não se assustar com nada na tua frente. Decidir ser um vencedor, decidir ser um bom profissional. Em cima de qualquer coisa, porque meia dúzia de pontos, gente, qualquer um coloca. Mas ser um bom profissional da auriculoterapia, elevar o nível, fazer acontecer, isso são pra poucos. Parabéns, viu? Gratidão imensa. Tamo junto. Parabéns.